Nova previsão de temporais para o Rio Grande do Sul e alerta para lagamentos nas regiões sul e sudoeste do estado. Há exatamente uma semana, a passagem de um ciclone trouxe tempestades e deixou cidades debaixo d'água. Na manhã de hoje, a repórter Graziele Albuquerque, da nossa parceira Umbra TV, acompanhou o trabalho de limpeza e atendimento aos desabrigados em Mussum, município mais castigado pela enchente. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul deu início a uma operação especial de busca em sete municípios pelas pessoas que seguem desaparecidas após a passagem do ciclone e dos temporais que causaram destruições, inundações e ao menos 46 mortes. Aqui em Mussum, a cidade mais devastada, ao menos 30 pessoas seguem desaparecidas. O Instituto Geral de Perícias começou um mutirão para fazer novas carteiras de identidades para pessoas que perderam os documentos na enchente. Voluntários continuam chegando para ajudar na limpeza e também trazendo doações para as famílias. Ontem, o presidente exercício, Geraldo Alckmin, sobrevoou a região, acompanhado de oito ministros e do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O governo federal anunciou o repasse de R$ 741 milhões às regiões atingidas pela passagem do temporal. O Estado segue em alerta para novos temporais que podem causar inundações e alagamentos. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, além de chuvas fortes, os ventos podem chegar até 100 km por hora e a previsão de queda de granizo também. O alerta inclui 117 municípios do Rio Grande do Sul, mas não abrange as áreas afetadas pelas chuvas nos últimos dias. De Mussum, no Rio Grande do Sul, Graziele Albuquerque, para o Jornal da Tarde.